É isso, é isso, é isso, como assim? Que beleza, que beleza, que beleza, grande dia! Nosso destino é ser onça! De passo e aguarde a guaretei Sua surana, tipa e maracaja Relagem dourada de onça pintada Já guaretei a piaba do que não vá Relagem dourada de onça pintada Já guaretei a piaba do que não vá Soam tambores do senhor da criação Reinava a noite na constelação Quando a brasa incendiou Trovando o pão rasgou O oceano fez cicatriz Em batalhas o net trouxe a ira Nasceu como a ira, o espírito aprendiz Seus filhos corriam No aberto da mata A luz de coar Assim Meu curumim, caraíba, ruge Pra que a terra mude Ao soviar e de chave Vive o canto, era o Eterno A rica, maiorá Vive o canto do Maué Churuna, Caioá É o Brasil do Nucum Aos batucos maracais Clamor de onça grande aos ancestrais Vive o canto do Chipaia Tocano, Pataxó Vive o canto do Baniuá E Caiapó É o Brasil do Nucum Aos batucos maracais Clamor de onça grande aos ancestrais Na gira de caboclo Ok, ok A flecha e o ponto O pensador Se o anseio é poesia Caetana ganhou asas e voou E o nosso destino É ser bicho bom Que ser a luta do irmão Um estandarte pra erguer revolução Existir na voz dos carnavas Quero ser o selvagem desse meu país Pra ser onça de um futuro ancestral Erqueiro, originário da raiz Oh, oh, oh Oh, oh Bandeão do Vila Grande rio eu sou Muito grande rio E ouve outra ninguém Ouça o grito de caixinha Ouça o grito do tambor Oh, oh, oh Bandeão do Vila Grande rio eu sou E ouve outra ninguém É o e Para subir Com o dom de caixinha 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 Segura a barra da erguia Colher na de baí maracada E lá de andorada de onça pintada A gente tem que jogar Saia Suárez Peu-se em torno E ali os clefesia Que lá de andorada de onça pintada E a gente tem que jogar Pega! 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 Pega no presente filósofo! O Senhor da criação Reinava a noite na constelação Quando a praça incendiou O Oculto Pan rasgou O Oceano fez cigarro Em batalhas sumeram-se a ira E nasceu com uma ira O espírito aprendiz Que os filhos corriam No aberto da mata A luz de voar É o fulminho Jaraíba A luz de voar E o canto do Malé Churuna, Caioá É o Brasil Aos patoques maracás Clamou de onda E o canto do Chibar E o canto do Bani E o canto do Bani E o canto do Bani É a grande rio Aos patoques maracás Cabo de onda Canta aos ancestrais O que? A gira de cabouro O que? O que? A flecha e o ponto É o diretor Se não tem a poesia É o Chavo Monteiro A eterna ganhou asas de voo E o nosso destino É serviço Com o terceiro A luta do irmão Com o espandarte Pra receber a evolução Existir na noite Quero dizer Quero ser O que? O que? O que? O que? A luta do Bani A luta do Bani É a grande rio A luta do Cão Com o ar O, 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 o É isso que beleza